Olha pessoal, que coisa mais linda aqui, voltado para a mulherada de todo o meu Brasil. Tecido pessoal, viscoline, valor R$ 45,00. Coisa linda pessoal. Olha, observa aí, observa aí os detalhes. Coisa linda. Lembrando, R$ 45,00 viscoline. Estamos aqui no setor laranja do Moda Santa Cruz. Veja aí pessoal, os detalhes. Um mais lindo do que o outro pessoal. Coisa linda pessoal. Olha esse, acho que é laranja, uma cor assim. Mas lindo, lindo. Lindo pessoal. Olha pessoal, que lindo. Lindo mesmo. Pessoal, lembrando pessoal, estamos aqui no setor laranja. Estamos aqui no Moda Santa Cruz. Pessoal, lembrando, R$ 45,00 investidos. Entregamos qualquer lugar do meu Brasil através de transportadoras e também excursões. O número que eu passo a vocês pessoal é esse aqui. Deixa eu focar. Carmosa Moda, setor laranja, rua C, box 47. Setor laranja, rua F, box 66. Temos duas localizações aqui nesse mesmo setor. Telefone pessoal, 81 nosso Pernambuco, 9943. 43, 43, 97, 44. Liga. Pessoal, outro detalhe. Vocês ligam, dizem que eu vi através desse canal. Estou me esforçando o máximo possível para poder levar o melhor para vocês. Envie esse link aí desse vídeo aí no YouTube. Para quem tem uma lojinha de bairro, liga e pede de se inscrever nesse canal. Porque esse canal é o canal da oportunidade de vocês ganharem dinheiro. Resumindo pessoal, comprou, inscreve nesse canal para me ganhar o carinho dos nossos fornecedores. Beleza? Tudo que eu estou fazendo é para favorecer vocês. Tamo junto. Trau os amigos para a virtude.